Era só para vos dizer que vocês foram os passadiços e nós encontramos o grande aqui connosco, portanto... E aí como? Tiago Romão Estou enxerido Bruno Coelho Tiago Lens André Rodrigues Rocket Girl Sara Brito Lucinda Nós vamos já atrás Paula Barbosa E aí Bruno Silva Camila Goveia Mariana Mariana Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah